É, sabe quem recebeu flores? Anônimas! É... Mas não recebeu, Carol? Chegou um buquê pra você e tava lá assim, admirador secreto? Já recebi flores anônimas, mas tinha a primeira letra do nome, daí eu desconfiei de quem era, né? Não é tão anônimo assim, né? É, quis dar aquela, né? Anitta, tem um admirador secreto? Sim, um estéreo. Admirador ou admiradora, a gente nunca sabe, né? Foi esse fim de semana, chegou um buquê de flores na casa da poderosa Anitta. O fato é que deixou a cantora, ó, curiosa, querendo saber, publicou, inclusive, pra perguntar aí, quem será que mandou? Porque ela não tem ideia de quem seja. É, veja aí. E tinha isso aqui, ó. Um buquê de flores, sem identificação. No cartão, apenas dizia que estava morrendo de saudades. Quem mandou isso pra mim? Porque assim, só essa semana, olha... Só essa semana, olha quantas demonstrações de morrendo de saudade eu recebi. Outra, outra, outra. Olha, gente, fez da casa da Anitta uma floricultura. E ela acertou, ou ele, nas flores que a Anitta gosta, assim como eu, girassóis. Ele conhece ela, né? Conhece ela e diz que está com saudades, quer dizer o quê? Sim. Que já tiveram um lance. Mas vem cá, se ele sabe de tudo isso aí, obviamente, você só sabe dos gostos quando você conhece a pessoa intimamente. Então, e diz que está com saudade, quer dizer que já rolou alguma coisa. Esse negócio de fã amânimo também é coisa da Anitta pra causar, né? Porque não é amânimo coisa nenhuma. Será? Sim, sim. Ah, será que está com saudade? Então, mas é ele que falou que está com saudade. Mas se está com saudade é porque ela também já teve, treinou. E você acha que ela ia vir à pública e falar que ia receber um negócio desse? Olha, eu acho meio brega quando você recebe flores e publica. E fala assim, ai, recebi flores, eu acho que isso aí é só pra fazer ela. Parece que você está jogando confete em você mesmo, né? E tem gente, vou falar, tem gente que manda flor pra ela mesma e posta só pra causar. Tem, eu sei que tem. Alguém aqui de Londrina que faz isso? Sim, sim.